O carro já tá aqui no esquema, todo desmontado, como eu mostrei pra vocês. Já tirei aqui a máquina do limpador do para-brisa, tampa da porta-malas tá ali dentro. Desmontei o que dava pra desmontar, servo freio, reservatório da água ali, bobina, reservatório da parte da frio. Parecendo a ansa pintada. Bora, filhão, bora. Até daqui a pouco. Rapaziada, já chegamos aqui no Perninha, tá ali, mostrando os trampos dele pro Elian. O carro já tá nesse estado, ó. O carro eu trouxe o carro, quanto tempo faz que eu trouxe o carro aqui, Perninha? Uns 15 dias? Acho que duas semanas, né? É, umas duas semanas, uns 15 dias. Já tá no primer o carro inteiro, ó. Vocês podem ver aqui o teto, capô, a frente aqui, as portas. Claro que ainda tem detalhezinha de massa, que ele deu o primer só pra dar uma base. Já taqueou o primer inteiro e agora tá vendo nos detalhezinhos, ó. Como vocês podem ver aqui. Aqui, ó, não foi lixado ainda. Mas, mano, o negócio tá impecável, hein? Tá ficando bom. É, ele já fez toda essa parte de pintura na parte externa aqui, né? Do primer, pra dar a base. Aí vai lixar. Vai fazer aqui a parte do porta-malas aqui, né? Essa parede da traseira aqui, né? Somente essa chapa aqui, que o resto aqui vai tudo acabamento. O assoalho aqui vai tapete, então eu não vou fazer. Vou fazer só aqui essa parte de trás, que é onde realmente mostra. Vai fazer as portas. Tanto por dentro aqui, ó. Entrada de porta, quanto por fora. E tá dependendo. E agora tá dependendo de mim pra poder fazer o resto do carro. Aqui na frente a gente tá com o chicote ainda montado. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Os fios estão todos aqui. Aqui embaixo tem a caixa da ventilação, que eu preciso tirar. Mas como eu vim aqui à noite, então... A gente não vai fazer isso agora, só vim ver como é que o carro tá ficando. Mas tá ficando bem bacana, o resultado tá ficando da hora. Aí nas próximas semanas já vai dar um branco de base pra poder caçar os defeitos. E logo em seguida, corrigir esses defeitos, claro. Que sempre aparece alguma coisinha ou outra, uma sujeirinha, uma amassadinha. Passar a massa onde precisar. E aí a gente já vem fazendo a pintura final do carro, beleza? Pra dar essa base a gente vai desmontar as portas, vai desmontar o capô. A tampa do porta-mala já tá desmontada. Então, já tá mais fácil. Fechou? Quando ele estiver nesse etapa aí de desmontagem e aplicando a tinta base, eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu só queria vir pra ver como é que o carro tá ficando. E pra atualizar vocês, beleza? Ainda tem umas coisinhas pra desmontar. Ele tirou esse brucutu, tem umas borrachinhas aqui, ó. Então, pra ele adiantar esse trampo, eu tenho que voltar aqui algumas vezes. Também pra amortar a saudade do carro. E pra facilitar o trampo. Então, daqui uns dias eu volto com vocês ainda nesse mesmo vídeo. Pra mostrar como é que o carro vai ficar. E depois, logo em seguida, ele pronto. Fechou? Aqui, como é que tá? Chegamos aqui uns dias depois. Já estamos em 2023, hein, perninha? Esse carro era pra ter saído no ano passado, hein, mano? Caralho. A gente já mandou uma tinta branca de base. Não é o branco do carro, tá? Não é o branco do carro. Esse aqui é um branco próximo. Esse aqui, se eu não me engano, é o branco Star 1. O original do Voyager Branco Star 2. A gente mandou a tinta só pra gente caçar os defeitos, né? Olhar no reflexo, ver as ondulações que o carro pode ter. Algum lugar onde escorreu. Mas, por exemplo, aqui, ó. Tem a trincadinha do capeã. Aqui foi mexido, né? Na ponta do paralama. Tem que fazer o cordãozinho aqui pra deixar no padrão original. Tem alguns detalhezinhos que a gente faz aqui agora. Essa tinta base pra chamar no brilho. E aí fazer a correção. Pra deixar o carro o mais zero possível. Mas vocês podem ver, ó. A gente já mandou tinta na... Na entrada de porta. Tiramos todos os pininhos, né? Tudo que era necessário. A gente só não conseguiu tirar isso aqui. Mas eu vou ver se eu consigo tirar agora, né? Porque eu perdi e não conseguiu tirar. Mas olha a lateral desse carro, ó. Casca de laranja tá bem grosseira aqui, mas... Como eu expliquei pra vocês, né? É na base. Ó, olha isso, velho. O carro todo papeladinho. Isso é louco. Tava uma saudade da porta. Esse carro tá ficando zero. Ó, uns detalhezinhos. Aqui, ó. Vinquinho, tudo bacana. Eu já trouxe todo mundo aqui, ó. Pra poder ver o carro. Me ajudar a caçar os defeitos. Ó. O cara já trouxe lá o barro inteiro. É. Trouxe pai, amigo. Caramba. O... 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 Polidor ali já pra avaliar o serviço. Trouxe especialista. Engenheiro, velho. É. Engenheiro da tudo aqui. É que o meu amigo da Volkswagen lá não tava ocupado esse, não. É. Não queria... Aí agora ele vai começar a preparar. Primeiro a gente vai corrigir todos esses defeitos. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês um aqui, por exemplo. Na porta. Se vocês puxarem no vinco aqui, ó. Aqui, assim, a gente tá meu dedo. Tem uma ondulação. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a olho nu é possível de ver. O capô também, ó. O capô também, ó. Zero. Então a gente mandou essa base pra gente caçar os defeitos. Fazer a correção. E aí sim pintar da cor do carro. Pode ver aqui, tá até escorrido, ó. Mas não tem problema. A porta também vai ser pintada por dentro. Tá só lixada por enquanto. Aí agora lixar esse carro inteiro. Taquear ele inteiro. Pintar de branco. No branco original do carro, que é o Branco Star 2. Aí depois vai começar toda a preparação no cofre do motor. E ir lá no porta-mala. Aí hoje eu vim. Vim com a veraneia aqui. A gente vai desmontar as rodas. Vai tirar tudo as rodas. Eu vou desmontar a caixa de ar que tem aqui, né. A caixa de ventilação que tá aqui. Vou ver se eu já dou uma organizada nos fios aqui do cofre. Pra já deixar ele livre. Pra trabalhar com mais calma aqui. Mais espaço. E deixar o carro o mais zero possível. Então agora a gente vai levantar aqui e tirar essas rodas. E começar a desmontar o carro. Show o ouro aí, velho? Olha o carro tudo enferrujado por 10, mano. Vai sair fácil o bagulho? Tem que tirar a caixa de ventilação inteira? Acho que tem. Olha, que lindo de rato, mano. Você vai saber montar isso aqui, velho? Saber na marra. Puta, viado. Deixa eu ver. Pega uma 8 lá pra mim. Que doido. Tá com a lixagem, agora que tem a gordura da 5. É outra coisa. Ajuda mais. É. É. É, rapaziada. Se liga a casca de laranja. Olha o detalhe. Tá bonito, hein. Pra quem não sabe o que é casca de laranja, a tinta não é lisa. Ela tem como se fosse várias bolinhas, assim, ó. Parece uma casca de laranja. Pois fala o efeito. Olha, deixa a gasta, cara. Olha, deixa a gasta, tá vendo, hein, ó. Fica ali. Vai, deixa a gasta, cara. Vai, deixa a gasta, ó. Tinta, tinta. Tudo. Dá pra falar que é a cultura original, ó, povo. Voyage no carro. É igual o mecânico, mano. O mecânico. Tá vendo aqui, ó. É só purezinha. Esse Voyage tem quino, hein, filho, ó. Ó. Esse é novo. Tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui, né? Tá difícil de filmar, porque... Não dá diferença, né? Não dá, mas é... É tanto brilho que não foca direito. É. Ó, pra quem manja, ó, lá assim na ponta tem bem mais casca de laranja, ó. Aqui já diminuiu um pouco, ó. Mas o brilho fica bem uniforme, parece que fica bem liso. O que foi? Aqui tem uma bagunha. Ligado, peraí. Ah, lá passa, lá passa. Mas não dá pra baixar ela, peraí. Peraí, peraí. Eu não vou tirar, não, por favor. A gente tá vendo aqui, passa... O cabelo passa ali. Aí tem uma borrachinha. Já tá com os fios soltos. Puxa a caixa aí. Saiu aqui. Saiu aqui, né? A outra travinha você perdeu, né, Zé Rão? Não, cansa. Ó. Tem esse parafuso que você me deu aqui também. Aí, rapaziada, o carro já tá semi-desmontado aqui. Eu tirei caixa de ventilação aqui, como vocês podem ver. Tirei muito mais coisa do que eu imaginei que eu precisaria tirar. Tipo, cabo do acelerador, cabo de embreagem, cabo do... Do afogador. Mangueirinha que passa tudo nesses buracos aqui, ó. Tudo com borrachinha. Tipo, essa aqui, ó. Tá vendo? Eu já tirei. Eu vou ter que voltar aqui. Não vou conseguir eliminar tudo isso aqui hoje, né? Porque eu vou precisar soltar esses terminais aqui, ó. Pra poder passar esse chicote aqui por dentro. Puxar aqui. E jogar esse chicote lá pra dentro do carro, né? Tem algumas coisas aqui que eu não vou conseguir tirar. Aí eu vou vir. Eu vou tirar esse quadro. Eu vou tirar a caixa de direção. Deixar o carro no cavalete. Vou tirar as torres do amortecedor pra ele conseguir dar um talento bacana aqui no cofre. Aqui dentro vocês conseguem ver. O carro tá todo desmontado. Tivemos que tirar a parte de baixo do painel aqui, ó. Pra ter acesso. Loucura, mano. Loucura. O trampinho aqui. É doido, não é? Simples, não. Aqui as coisas que eu tirei, ó. Aqui as fechaduras da porta. Ventilador. Caixa do ventilador. Parte de baixo do painel. Duto. Aqui do ar que vai aqui na porta. As pecinhas. Rádio eu tirei. Tive que tirar todas essas coisas. Os cabos. Certo? Então... Por hoje é só. Já coloquei as rodas de ferro no lugar. As rodas da... Da... De Mercedes estão lá guardadas já na veraneia. A gente já tá indo embora. Só organizando as coisas. Aí o Perninha falou pra mim. Me explicou. Primeiro ele vai pintar o carro por fora da cor original, né? Da cor certinha, né? Aqui a gente já caçou todos os defeitos. Já falou tudo pra ele. Ele vai lixar o carro inteiro. Vai pintar na cor certa do carro. Depois ele começa a lixar aqui o cofre e o porta-malas. Pra poder fazer a pintura, né? Isso aqui eu vou levar embora. E aí eu venho mostrar pra vocês. Beleza? Então as rodas do carro tá aqui. Agora a gente vai só guardar as coisas na veraneia. E já vamos embora pra casa. Porque por hoje deu. Então é isso aí, rapaziada. Vou acabar finalizando esse vídeo por aqui. Ficou goiaginha de fundo aqui, mano. Progresso da hora. Tô com maior saudade desse carro. Já tá mais de um ano parado. Então a gente vai voltar com ele agora na ativa. Logo, logo ele já tá pintado. Já tá pronto. Já leva pra casa. E aí a gente começa a saga da montagem. Vocês podem ver o estado aqui. O estado da mão. O negócio é trabalhoso. Dá um mini desespero aqui o negócio. Mas vai ficar bacana. Ó. Com as rodinhas de ferro. Todo desmontado. Olha como esse carro tá bonito, velho. Cê é louco. Vai ficar muito legal. Vai ficar da hora. Vai ficar chique. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Começou com o carro no Primer lá em 2022. Lá em dezembro. Vou estar postando esse vídeo agora em janeiro. Hoje é dia... Eu tô não sei que dia que é hoje. Ô, que dia que é hoje? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7. Esse vídeo vai sair dia 14. Semana que vem. Então vocês vão acompanhar o carro aí. Já tá pintadinha na base. Vamos pintar na cor certa. E vai embora pra casa. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você gosta de um projetinho de restauração, assim, de pintura, frinlaria. De dar vida pro carro de volta. Se inscreve aqui no canal. Acompanha a playlist do carro. Além do voyagem, a gente tem a Comi Corujinha. Tem a Veraneia que tá aí fora. Então, acompanha aí. Se inscreve. Deixa o like. Subiu o canal aí. Porque em 2023 a gente vem forte. Fechou? Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo.